Oi gente, aqui é o Bruno 2018 e a gente vai começar na verdade falando de 2017, que a pessoa começa no regresso. Eu vou falar os meus 7 livros favoritos do ano passado e eu atrasei com esse vídeo, mas tudo bem, porque a lista foi maravilhosa. Esse ano eu li tantos autores novos e foi tão incrível. Lembrando que todos os links de todos os livros vão estar aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem procurar. E eu vou começar falando de um querido do meu coração, o único livro que me fez chorar em 2017, um homem chamado Uva, do Frederick Bachmann. Gente, esse livro eu ouvi em audiobook, que eu conseguia imaginar na minha cabeça as palavras de uma página. Eu não conhecia esse autor, eu peguei porque eu achei a capa bonitinha e depois eu vi que tinha lançado o filme, quando eu tinha começado a leitura. Juro, o Uva, eu acho que virou um dos meus personagens favoritos. É uma história muito legal sobre um senhorzinho, ele mora sozinho, a esposa dele faleceu há alguns anos e ele decide que ele não quer mais viver, porque ele não quer viver com a esposa, ele quer reencontrar com a esposa. Só que aí no dia que ele vai cometer o suicídio, os vizinhos da frente dele, que são um casal jovem, derrubam a caixinha de correio dele. E o Uva, ele é totalmente ranzinza, ele odeia que as pessoas só querem saber de almoçar. E, gente, senhorzinhos ranzinza são uma coisa muito fofa, vai. Eu não sei explicar porquê, mas a história me pegou de um jeito. A história é muito fofa, é muito bonitinha, é muito bem escrita. Eu mal tinha terminado de ler esse, eu já fiquei ansiosa pra ler outros livros dele. Segundo livro da minha lista, eu falei há pouco tempo, que foi War Cross, da Marie Lu. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Eu peguei esse livro pra ler porque ele tinha muita hype a respeito dele. Eu achei a capa legal, não gostei tanto, mas eu achei legal. E eu fiquei, cara, vamos na hype, vai, vamos na hype, faz tempo que eu não leio uma coisa na hype. E eu adorei, porque é um livro que mistura game, é meio que um rouba-bandeira misturado com LOL, misturado com quadribol. Isso é War Cross. E aí o mundo é personagem principal, todo mundo é viciado nesse jogo, que é um jogo de realidade virtual, realidade aumentada. Existe toda uma construção ao redor do jogo, não só tem o jogo. Tipo, a galera construiu negócios, empresas e produtos, e um monte de coisa com isso. Essa coisa do jogo, do esportes, que é uma coisa muito forte no livro, e a realidade aumentada, e a influência na tecnologia no nosso dia a dia, é muito legal. Eu gostei muito da escrita da Marie Lu. Depois que eu li o livro, não deu nem uma semana, eu fui atrás de todos os livros que ela já lançou e já peguei tudo em book pra eu ler. Se eu não me engano, ano que vem, lança a continuação de War Cross, eu já tô tipo... Foi uma leitura muito divertida pra mim, foi um livro que deu gosto de ler, sabe? É o tipo de livro que, cara, eu vou recomendar pra um monte de gente, sabe? Um monte de gente que não lê, mas eu vou recomendar esse livro, porque eu sei que a pessoa vai gostar, por causa do negócio do jogo, da vibe. Próximo da lista, foi um dos livros que me manteve mais presa na leitura, que eu fiquei tipo... Caraca, eu não consigo parar nesse livro. O que acontecia, gente, era que eu tava aqui trabalhando, e ah, vou baixar não sei o que, ou então vou fazer não sei o que que tem que carregar. Se demorava um minuto pra carregar o negócio, eu já... Ah, não, um minuto, dá tempo aqui. Aí eu pegava o livro pra ler, porque eu precisava ler o livro. A cada segundo que eu tinha livro, eu precisava ler esse livro. E aí eu não falei o nome do livro, que é Filha das Trevas, da Kirsten White. Esse aqui também é o primeiro livro de uma trilogia, mas eu acho que ele pode ser lido como livro único. Ele é uma releitura histórica de Vlad Dracul, que foi uma grande figura histórica. E vocês pesquisam, na época do Imperio Otomano, essas coisas todas. História geral, nunca foi meu forte. Aqui a gente tem Vlad Dracul como uma mulher. O nome dela é Lada, ela e o irmão são mandados pra viver sobre os cuidados do Imperador, do Imperio Otomano. Muitas implicações, muita guerra, muita bagunça. E a Lada é uma personagem feminina badass, badass mesmo, tipo, mata a galera. Sangue e porrada, ele tá nem aí pra ninguém. E, cara, a construção dela como personagem é muito boa. Na verdade, são três personagens principais aqui. Os pontos de vista vão alternando entre cada um deles. Todos eles são bem construídos. Todos eles são super complexos. Tipo, tem um lado assim, mas tem um lado assim. E tem essa dúvida aqui, tem esse conflito aqui. E os relacionamentos entre os personagens são complexos. Salada com o pai dela e com o irmão e com a Marma. É uma releitura histórica com uma vibe meio fantasia. É muito... Olha o tamanho desse negócio. Isso aqui eu li, sei lá, três dias, quatro dias, assim, se for contar o tempo direto. O ritmo é muito bom. Te pega de um jeito muito legal. Cara, é óbvio que ia ser um dos meus vídeos favoritos do ano. Óbvio. Capinha linda. Em seguida, não podia faltar aqui nesse vídeo o livro do ano, que é O Ode Que Você Semeia, The Hate U Guia, da Andy Thomas. Não tem dúvida que 2017 foi o ano desse livro, que foi o ano da Andy Thomas. Pouco depois que ele foi lançado, já foi comprado o filme e eu quero que esse filme saia logo. Cara, é um livro inspirado no movimento Black Lives Matter. Quando eu paro pra pensar como é uma coisa recorrente, como a questão do racismo, principalmente no Brasil. Mas que eu nunca li um livro sobre isso, do jeito que ele trata. O livro fala sobre Black Lives Matter e fala sobre os Panteras Negras, que foi um grupo dos Estados Unidos. Que lotava pela igualdade de direitos dos negros. E mistura a cultura de hip-hop também, muitas coisas do Tupac, que foram os maiores rappers de todo o tempo. É difícil falar desse livro, porque é absurdo. Eu nunca tinha lido nada assim, e como eu nunca percebi quanto que fazia falta um livro assim. A personagem principal dessa história é a Star, ela tem 16 anos. E ela tá voltando de uma festa com um amigo, e eles são parados por um policial, policial branco. E aí o amigo dela tem que sair do carro e tal. Por causa de um movimento diferente do que o policial mandou que ele fez, ele é morto ali na hora. Ela vê ele morrendo na frente dele. E aí começa toda a investigação, se o policial tava certo, se não tava. E aí entra todo o conflito racial que existe nos Estados Unidos. E esse episódio de jovens inocentes, negros, serem assassinados por polícia. Não é novidade, infelizmente. Vários casos aconteceram ao longo dos anos. Recentemente vários casos aconteceram. Eu não fiz uma resenha desse livro, porque eu acho que eu não tinha embasamento suficiente pra fazer isso. Mas a Mai fez um vídeo ótimo, que ela fez uma pesquisa legal. Vou deixar o card do vídeo dela aqui em cima, porque o vídeo ficou muito bom de verdade. Então assistam esse lá. Se vocês forem pegar um livro dessa lista que eu falei aqui, dos sete, pra vocês lerem. Por favor, leiam o ódio que vocês semeem. Pelo menos esse, vocês vão parar e pensar pelo menos por um segundo como serem humanos melhores. O próximo é o querido do meu coração. O único de não ficção da lista, que é How to be a Boss, da Lily Singh. Dá pra ver que tá tudo marcado aqui. Isso aqui não foi da primeira leitura não, tá? Isso aqui é da terceira leitura. Eu tô marcando agora com as tagzinhas. Esse aqui é um livro de não ficção. É meio que um não ficção, autoajuda, com um pequeno pouquinho de memórias. A Lily Singh fala sobre a experiência dela sendo profissional, como que ela melhora, como que ela pensa, como que ela produz mais. Como que ela vive uma vida criativa com eficiência. Basicamente, How to be a Boss. A Boss é um boss, só que em tudo da vida. Não só profissional, mas em vários aspectos. Ela fala um pouco da experiência dela, faz muitas metáforas e analogias. Ele não foi lançado aqui no Brasil ainda. Eu adoro ela, o profissionalismo dela, a criatividade. Já li uma vez, aí eu ouvi o audiobook, aí agora eu tô relendo, marcando tudinho. Então, assim, ele é um pouco bom, assim. Ele é um pouquinho bom. Não poderia ficar de fora dessa lista a autora que ganhou meu coração esse ano. Nettie Okrafor. Eu li vários trabalhos dela, mas em destaque, Binti. Primeiro livro da trilogia de novelas de Binti. Primeiro é Binti, depois é Home. O terceiro é The Last Masquerade, que vai ser lançado agora em janeiro. Eu estou ansiasíssima. Esse livro é um autofuturismo, quem não sabe, é uma ficção científica que mistura cultura africana. A Binti é uma personagem que é aceita na Unza University, que é, tipo, a maior universidade das galáxias e a mais faldana de todas. Só que a cultura dela, o povo dela, não sai da terra deles. Eles ficam em casa e eles crescem ali dentro da comunidade e pronto. E pra fora é uma coisa não falar. Não existe ir pra fora. Ela foge de casa no meio da noite. Fora da comunidade dela existem coisas acontecendo. Como a guerra com os medusos, que é uma raça alienígena. E, gente, o que a Nery constrói de aventura espacial, de cultura alienígena... Cara, é louco, assim. É uma novela, sabe? Não tem nem 100 páginas. E você fica... Parece que você tá imerso. Nesse mundo faz 300 páginas. Porque a construção dela é tão grande. E você não vê tanto detalhamento de tudo, assim. Você consegue ter uma noção muito boa das coisas. Mas não tem um aprofundamento absurdo. Mas, mesmo assim, você se sente muito dentro do que ela criou. Juro, é muito louco isso. Aí eu li o primeiro, eu li o segundo, falta só o terceiro. Eu li outros contos dela também. Mas tá tudo aqui na descrição pra vocês verem. Mas, gente, sério. Façam-se um favor e leiam qualquer coisa da Nery Aquifer. A Cata Witch e a Cata Warrior, que são dois livros dela, vão ser lançados aqui no Brasil. Ano que vem pela Record. Eu acho que eles compraram os direitos. Falando em mulheres escrevendo ficção científica e aventuras espaciais. Não tinha como não escolher essa lista aqui pra fechar. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Por que esse livro entrou na lista? Ele é um livro de ficção científica, Space Opera, escrito por uma mulher. Com personagens de todas as diversidades possíveis. Tem personagens negros, brancos, diferentes raças alienígenas. Tem humanos, tem criaturas. Tem personagens que são dois em um. Juro, é tipo combo de shampoo. É dois em um. E esse livro, o que é mais legal... Ele é um Space Opera. E Space Opera, como eu já falei no meu vídeo, explicando o que é Space Opera, que tá no card aqui em cima. Ele foca na aventura espacial, na jornada. E Super Star Wars. Imagina Star Wars. Só que aqui, esse Space Opera, o foco são as pessoas dentro da andarilha, que é a nave. São 13 personagens. E todos eles são aprofundados. São complexos. Tem defeitos e tem qualidades. As mulheres não são objetificadas em nenhum momento. Os homens são pessoas decentes, legais. Mas as questões que ele levanta sobre como que são retratadas mulheres na literatura. E como que a gente se relaciona com as pessoas. Seja em relacionamento amoroso, familiar e etc. Tudo bem, a aventura deles, o cenário que eles estão, a situação que eles vão passar, é tudo interessante, bacana. Mas eu e a Leida, eu só queria saber mais. Eu só queria ver os personagens fazendo coisas. Eu só queria saber deles. O que esse personagem ia fazer agora. Como que ele se sente nessa situação. Como que ele vai interagir daquele jeito. É louco como ela conseguiu fazer um livro realmente focado na construção de personagem. E eu acho isso ótimo, porque eu sim falo. Eu adoro construção de mundo. Eu gosto do cenário onde a história se passa. Ela transformou o meu interesse no macro em microzinho assim. E eu só fiquei apaixonada pelos personagens. E eu acho que o real motivo dele ter entrado nessa lista. É que eu vejo agora que é claramente fácil e possível. Ter uma retratação feminina decente. Sabe o que é essa retratação decente? Então eu fiquei agora, cara. Menos do que isso. Eu não aceito. Agora ele elevou a barra para minhas futuras leituras. Que agora eu estou tipo... Esses foram os sete livros que se destacaram no meu ano 2017. Se vocês querem conhecer algum, todos os links estão aqui na descrição. Deixem aqui nos comentários um dos livros favoritos de vocês em 2017. Aqui e lá tem mais um vídeo que vocês vão gostar também. Não esquece de se inscrever. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!